Se você já pegou um cliente assim, eu sinto de dizer que ele é assim, tá? Ele é calado, ele não vai mudar. E não é você o problema. Pode ser que ele se abra um pouco mais com você se ele começar a confiar em você e se sentir à vontade. Se o ambiente, inclusive, for favorável, né? Se você trouxer uma certa confiança. Existe um motivo biológico dessa pessoa ser calada e se fechar quando ele não se sente à vontade. Ou quando esse cliente começa a se sentir ameaçado. Sim, é bem estranho essa palavra, né? Ameaçado. Mas quando eu falo ameaçado, você deve estar pensando como é que eu posso ameaçar um cliente dentro de um plantão de vendas, não é mesmo? É, se eu dou o meu melhor, se eu sou atencioso, se eu mostro o produto, se eu tenho empatia, se eu crio um rapor com esse cliente, como é que eu posso ameaçá-lo? Mas é que essa ameaça, a ameaça vem quando esse cliente entra no teu plantão de vendas ou lá no escritório que você trabalha, ou até mesmo na loja que você trabalha e ele não consegue se conectar. Alguma coisa ali não deixou ele confortável. Acessou uma dor dele. Ele fica com medo, isolado, descalçado e se sente com certeza ameaçado. Começa a pensar se realmente ele está fazendo um bom negócio. Se o corretor é de boa índole. E assim começa aquele turbilhão de coisas na cabeça do seu cliente. E esse cliente fica com muito receio de sair do controle dele. Pois quando ele saiu para buscar aquele imóvel, ele pensou muito, ele analisou, ele fez planos, planilhas. Ele organizou da sua forma a melhor estratégia para comprar o imóvel. E ele já colocou na cabeça que ele não iria comprar enquanto não avaliasse todo o mercado, porque ele é metódico. Então ele começa a ser atendido por você e você pode ser um pouco mais apressado. Ele acaba se sentindo ameaçado e acaba entrando no atendimento muito mais calado. Fora que a gente não pode descartar a possibilidade, é claro, que o fato dessa pessoa ser muito introvertida é que ela realmente vai falar com você se ela conseguir realmente uma conexão de confiança.